Olá, pessoal, tudo bem? Sábado passado foi aquilo que você viu. Muita gente participando, centenas de perguntas encaminhadas, eu infelizmente não consegui responder a todas, e muitas sugestões de um repeteco. E é o que vai acontecer neste sábado, 22 de abril, no meio do feriadão de Tiradentes, no meu Facebook, arroba André Trigueiro Jornalista. A gente vai fazer novamente uma transmissão online para tratar desse tema tão difícil e tão urgente que é a prevenção do suicídio, depois de uma semana onde pelo menos oito estados brasileiros emitiram alertas contra jogos letais na internet. E tantas perguntas, tantas questões interessantes me foram encaminhadas que eu acho legal compartilhar. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma questão que possa ser enviado para mim antes da transmissão pelo Facebook ou durante, teremos ajuda, a ideia é responder a todas as perguntas possíveis. Sábado, 22 de abril, a partir das quatro da tarde, sinal aberto, transmissão online, a partir do meu Facebook, arroba André Trigueiro Jornalista. A gente se vê então. Até lá. E aí E aí E aí E aí